Pílulas de psicologia econômica e psicanálise. Como eu já disse, congresso bom é congresso transformador. E logo no primeiro dia do congresso CDE-CVM de educação financeira para a América Latina e Caribe, teve uma fala muito inspiradora, muito interessante, para variar, eu já tinha ouvido o João Joaquim de Mello do Banco Palmas, que eu já vou explicar o que é, falar em fóruns do Banco Central também. Desde a primeira vez, há mais de 10 anos, eu já fiquei impressionada. O que é o Banco Palmas? O Banco Palmas é um banco comunitário, quer dizer, nasceu numa comunidade extremamente pobre no Ceará e o Joaquim teve esta ideia de fazer um dinheiro que circulasse dentro da comunidade com paridade um a um para o real, para incentivar a produção, a criação local. Porque ele dizia, a gente fica pobre, permanece pobre, porque o dinheiro que a gente vai ganhar lá fora, a gente devolve lá para fora. vai no supermercado, fora da comunidade, vai comprar roupa, fora da comunidade, vai no cabeleireiro, fora da comunidade. Então, a comunidade sempre permanece pobre, na dependência dos trabalhos que consegue descolar fora, mas não deixa nenhuma dessa riqueza dentro. Então, criar essa moeda comunitária, que chama um palma, um palma real, foi uma estratégia de incentivar que as pessoas bombassem a economia local. Então, ele diz assim, o pobre, os pobres, não o pobre, os pobres precisam construir o seu jeito de sair da pobreza. Então, quando se falava lá em educação financeira ou até letramento financeiro, que eu não sou chegada nessa expressão, ou em inclusão financeira, que é bancarizar as pessoas, trazer para o sistema financeiro, ele dizia, a gente tem que pensar, esse aqui que foi o insight, em democracia financeira, no sentido de acesso a informações e acesso a possibilidade de construir meios de gerar riqueza e depois de gerir essa riqueza, de administrar essa riqueza. Então, se a pessoa diz, bom, eu vou comprar uma roupa que está mais barato do que a costureira daqui faz, porque ela faz uma roupa e eu vou comprar aquelas roupas que vêm feitas em Bangladesh por semi-escravizados, mas que derruba o preço. Então, se puder encorajar as pessoas da comunidade a terem meios de construir um contexto que favoreça esta produção local, que favoreça a distribuição dos produtos ali dentro da comunidade e que as pessoas se sintam encorajadas para comprar, pronto, é tudo de bom. Ele mesmo estava vestido com roupas feitas na comunidade. Eu fiquei babando pelo sapato, por exemplo. Ele estava com tudo combinando, uma toca, que está nas fotos, uma camisa e o sapato, que era forrado assim de... era o tecido, o mesmo tecido, ele é gantérrimo, né? Tudo isso feito lá dentro e tudo isso sendo distribuído, sendo comercializado lá dentro e tudo isso sendo valorizado pela comunidade, que daí passa a enxergar esse movimento como uma construção coletiva, que é coisa mais bacana, muito melhor do que pensar em... Ai, o que? Aquela coisa triste, né? Três horas de condução para ir, três para voltar... Sem gosto, sem gosto pelas coisas, sem o sentimento de que você está contribuindo para o crescimento, para o desenvolvimento de uma comunidade, de uma confecção, de uma padaria, do que for, de um trabalho, né? Um trabalho. Aí o trabalho com sentido, com sentido e com sentido, não escravizado, né? Vira uma fonte de desenvolvimento para a própria pessoa e para a comunidade onde ela vive. Bem lindão, né?